Eu estava vendo uma entrevista concedida pelo general Sérgio Etigoin, que foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no governo do Michel Temer. E ele disse o seguinte sobre o assunto que ontem nós tratamos aqui, do excesso de exposição pública, dos magistrados, da midiatização dos juízes, mais especificamente dos ministros do STF. Disse o Etigoin, aspas, é surpreendente que um juiz entre numa live para fazer comentário sobre política interna do país, criticar instituições. Acho que o presidente Bolsonaro não coopera para a pacificação, mas o judiciário tem se tornado uma constante fonte de instabilidade. É muito sério uma autoridade nesse nível ter essa paixão por microfone. Fecha aspas. Vejam, está aí, me parece, uma voz verdadeiramente de equilíbrio, esta do general Etigoin, que está fazendo um esforço para ver todos os lados da moeda. A entrevista para fazer justiça foi para a nossa colega jornalista Kelly Matos. E aí, por outro lado, me deparei com uma matéria que o Walter Naigast, ex-vereador aqui de Porto Alegre, enviou num grupo em que a ministra Carmen Lúcia concede uma entrevista para Miriam Leitão. E, embora a ministra até se negue a responder lá uma pergunta sobre o conflito de poderes, porque isso estaria por ser julgado por ela, e haja corretamente ao não responder, mas, por outro lado, faz todo um discurso político contra quem não concorda com o ideário esquerdista-progressista. Ela não diz com essas palavras, claro, mas esse é o efeito prático do seu pensamento. Ela vê uma espécie de monopólio da democracia para os que pensam como ela. Isso vai se naturalizando. E aí se perde o equilíbrio de que tantos falam. Fica um bom comportamento, uma liturgia, a toga, a aparência, mas tem um desequilíbrio institucional completo. Ora, muito claro que aquele Daniel Silveira deu margem, muito provavelmente, para ser caçado, inclusive, porque usou palavras de um troglodita, rompeu o decoro parlamentar, mas caçado por quem? Pela Câmara dos Deputados. Não por ministros do STF, e com uma pena maior até do que o homicídio, simples, enquanto o Lula está solto. É equilíbrio isto? Então, é fácil falar dos arroubos do Bolsonaro, mas é preciso ver os arroubos também por trás da fala mansa. Adiciona o número do WhatsApp, manda uma mensagem agora para receber os comentários aí, 51982526615, e procura pelo meu nome também nas redes sociais. Até amanhã, e vamos com fé!